Olha só! Um novo filhote! Bem-vindo a Filho Atlântida! As pérolas mágicas do castelo estão espalhadas por toda a Filho Atlântida. Consegue encontrá-las? Use aquela chave pra abrir um baú do tesouro. Ah! Um baú do tesouro! Vamos ver o que tem dentro. Acho que temos que encontrar a chave pra abrir ele. Oi, Wally! Como você chegou aqui? Legal! Você pode mudar a cor de todas as lâmpadas de pérola de Filho Atlântida como quiser. Excelente! Vamos achar outras bolhas se mexendo assim. Vamos explorar Filho Atlântida pra achar elas. Nossa! Aquela bolha gigante tá bloqueando o caminho. E tem pérolas presas dentro dela. Toque naquela bolha se mexendo pra pegar a pérola que está dentro. Continue, filhote! Só mais alguns petiscos pra ganhar seu prêmio. Legal! Um novo prêmio pra ganhar... Olha essas bolhas coloridas! Toque pra estourar elas. Isso foi muito divertido! Muito bem! Espetacular! Toque na concha pra usar um chapéu. Continue tocando pra estourar a bolha gigante. Incrível! Você achou mais pérolas e limpou o caminho. Continue! Ficou cor de pouco! Ficou cor de pouco... mamminha altura... Oi, Wally! Como você chegou aqui? A CIDADE NO BRASIL Você conseguiu! A CIDADE NO BRASIL Fantasticão! Você tá incrível! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. Se inscreva.